O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Música Realmente a gente é vira-lata Tá ligado sem raça E olha só o naipe desse cara Você vai jogar golfe ou joga tênis Qualquer ideia, mas eu sei que na bola você vai Escorregar, porque assim, você sabe E como é que você tá do tom, tá ligado meu mano, me passa a visão Então, o que é da ideia, tá ligado eu não gosto de ideia, mó creia Só tenho uma ideia e só tenho uma certeza, vou jogar golfe, a bolinha é sua cabeça Eu tenho meu dinheiro, vou sentar no buraco, e é desse jeito MC fraco Hoje eu te mato, já pra te matar, hoje aqui vai ser no lago Infelizmente mais um mano, afogado, se é pra mandar freestyle, não é nunca mandar forçado Real improvisado, meu mano, aqui do lado, se é pra matar meu mano, cê sabe que sobe o clima Onde tá tu é certo, olho gordo, nem tá na China Mas tá ligado, eu tô com o olho arregalado, e ele é puxado Mas nós nunca vai ter fritura assim, porque sabe meu mano, eu sou o queimando um balão ou pastel Tá ligado meu mano, olha só o clima, você passa, esse não tem fel Então, vê se esquece, tá ligado, tua ideia não prevalece Não prevalece, hoje vai pular igual pipolho, na minha frente faço até chinês abrir um olho Ele é coreano, né mano, essa ideia é fraca, já ouvi essa ideia há muito tempo atrás E tá ligado meu mano, eu não trago aqui a paz Ah, cê viu atrás, mas não viu de novo, é agora que o JC vai virando o jogo Cê sabe meu mano, cê é pra vir aqui no perimbolo, onde infelizmente bateu de frente com o perigo Mas eu tenho atenção, por isso meu mano, eu me esquivo, tá ligado meu mano, eu sou ativo E você pra mim é só um bosta de um pacífico E agora vem no terceiro, pro Hulk, vai tomar esquiva na frente, vai tomar do Mike Tyson Cê tá vendo, qual que é da fita? Essas ideias, meu mano, vou deixar pra mim Essas ideias até me desconcentrou, mas num momento sabe que o meu freestyle é um monstro E o bagulho é louco, aqui no Verse Pro, eu não vou nem responder essas ideias porque rola, irmão É lilás, é lilás Mil vezes Aí, fica certo, tá decidido já, pode segurar ele Aí família, muito barulho pra essa batalha Aí, já que quem começou, pra quem terminou, muito barulho pra Zimas do Manuquim Muito barulho pra Zimas do ManuJC JC é 1x0 pela plateia Jurados em 3, 2, 1 JC é primeiro round Aí, Rubi, solta aquele beat lá E aí, família Bora, bora E aí, bora puxar aquele tradicional, mano G Vamos puxar aquele tradicional, tá ligado? Vamos lá, JC Que todo mundo tá ligado Essa é a Batalha do Lago Batalha do Lago, MC que não rimar bem Vai morrer a porra, galera Batalha do Lago, Batalha do Lago MC que não rimar bem Vai morrer a porra, galera Uou, 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 uou Muito bom noite, Batalha do Lago Vamos que vamos Vem assim, ó É oito anos, caralho É nóis É nóis Sabe, mano, que eu vim pra destruir Hoje eu desmonto esse tal de MC Hoje sabe, mano, que cê não vai nem ali Hoje que tu chineto, hoje eu vou fazer sushi Cê tá tendo uma pequena improvisação Cê vai mandar, cê sabe, JC é o puro do dom E nóis também tem o puro do freestyle E desse jeito tão, nóis vem que anima o baile Cê é pra rimar, nóis tem acessibilidade Eu rimo pro Zé com parceiro, eu rimo até em braile Você confundiu a etnia Por isso você não tem sabedoria Minha raça é amarela, tá ligado? Então você arrega Tuxi é japonês, pastel é chinês Eu sou coreano Não sabe mesmo Não sabe mesmo Não sabe mesmo Eu tô no veneno Tá ligado, mano, eu sou a G-Boy Nunca para, nunca para, nunca para Dava R só 100% na estrada E o pior que eu não sei Mas eu venho pra zoar no forte Na verdade eu esqueci de ter o tipo dentro do K-Pop O bagulho é louco e nóis vem só zoando E desse meu exemplo e meu G-Fop intercalando É, improviso é zoeira pra você Por isso cadê o teu proceder Isso aqui é bagulho sério Por isso meu mano, rap é compromisso sério Rap incendeia, tem o rap na veia Cê sabe meu mano que o rap vem até na artéria E desse jeitão que nóis vai mandar na artéria Ele vai escolher o qual mais bom dessa plateia Você vai vendo aqui que minha rima não acabou Eu vou intercalando, meu mano, não sou tão tão Eu vou rimando aqui e morrar até na sul Se confundir, cê parece até o Kittong Minha ingestão vai aplicar na tua célula E você não vai ter nenhuma pulsação Realmente, eu sou sul-coreano Então vê se aprende pelo menos um pouquinho mais Pelo menos você tem que ser sagaz Então, cadê o estudo? Você deixou lá no muro Ah, não vou nem falar nenhum pouco o estudo Você é o Kinga 1, daqui a pouco fica puto Eu vou rimando minha vida e morrendo nesse mundo Daqui a pouco fica puto, explode o mundo Como é que é, tô puto então? Me chama de coringa Tô matando, sorrindo Que não tô brincando Tá ligado? Meu mão do você é o Isplano Aê família Mato rindo Mato rindo Mato rindo Mato rindo Mato rindo Aê família, aê Aê, infelizmente, tá ligado Chegou reclamação aqui do meu ouvido De algumas certas opiniões que não se bateram, mano Dizendo, acusando o JC de ter feito umas rimas xenofóbicas, mano Que é uma parada também que a gente não aceita junto, mano Então, tipo assim, infelizmente, mano A gente vai ter que desclassificar esse round dele Vamos pro terceiro, tá ligado? Eu peço desculpa, tá ligado? Mas infelizmente, tipo É muita reclamação Se chegou muita reclamação A gente tem que dar um jeito aí, fechou? JC, foi mal, é nóis, mano Não, foi mal, rapaziada Se ninguém entendeu certo o bagulho Palavras não colocadas, vai isso aí Geral sabe, geral me conhece Sabe que o bagulho é por ele Tá ligado? Mas desculpa qualquer coisa aí Rapaziada Aí, ó Eu que dou um salve Porque assim, porque As melhores rimas dele Foi falando do Mano O Mano também não pode fazer piada Falar que o Mano é negro aqui, tá ligado? Então, não assim Eu tô ligado que é chato, tá ligado? Mas pra não chegar nesse livro, tá ligado? Porque ele tinha neve Morena, tá ligado? Mas a gente manda sem querer É, mano Não tem o que fazer É isso, então Fechou Assunto encerrado, tá ligado? E é isso Tira e pô para os dois Vamos nos assiste Aí, manda o que começa Quando o JC termina E o BJ Solta aquele beat pra nós Que todo mundo ama Eita caralho Eita desgrama Eita desgrama Eita desgrama Mãe, eu te amo Tá ligado? Eita desgrama Eita desgrama Eita desgrama É foda? É foda, meu mano E nessa aqui Tomei um tombo Mas foi sorte sua Tu foi salvo pelo gongo Eita desgrama Eita desgrama Eu quero trocar esse tema É desse jeito E não vai levando E o freestyle Eu vou improvisando E é desse jeito Mas não é de jeito ridículo O preto e o branco unido É o que cala o ridículo É isso aí mesmo Sem viagem Sem massagem Só rap de mensagem Não é miragem É sabotagem É sabotagem, mano Falou no freestyle E eu vou intercalando Nessa eu passo até de fase Se é tua manda A nova manda A pureza que nós Veio com as peças Nunca vou botar nas mesas É isso Muito barulho pra essa banda E aí quem começou Pra quem terminou Muito barulho para as rimas Do Manu Ki Muito barulho para as rimas Do Manu JC Manu Ki JC JC 1x0 pela plateia Girados em 3, 2, 1 JC, próxima fase Família Muito barulho Uou Quem ganhou? Essa batalha foi organizada Por MG Refrigerações Aí meu amigo aí Obrigado aí Satisfação é isso Bob Vence HB 20 branco Por favor O dono do Celta 6 aí Por favor Tá trancando a passagem Pai do Luiz Gustavo Aí E aí